Vamos aos mercados de commodities com Maurício Bellinello. Vinheta. Maurício, boa tarde. Fala, João. Boa tarde. Estou querendo me derrubar. Deu bug, deu bug, deu bug. Mas estamos aí. Tudo bem? Tudo bom, João. Como é que está vendo os preços? Estamos bem. Estamos um dia relativamente tranquilo. Não muito, mas tranquilo. Em alguns mercados específicos não está nada tranquilo. A gente tem um movimento global de juros acontecendo, João. Desde o... Deixa eu pegar a data aqui para não falar bobagem. Mas desde o final da semana retrasada, o mercado de juros globais acelerando forte. Não à toa o dólar está subindo. Uma pinta de rompimento. Não vê se vai dar. Falei na sexta-feira que essa era a minha leitura. Que eu nem gostava dela, mas infelizmente eu não tenho que gostar das coisas, né? E é isso, João. Temos um dia agitado no mercado de juros. No prenúncio tanto do FED quanto do nosso Copom. Ainda que ninguém espere nenhuma surpresa. Vem corte no Brasil de 0,5% e vem manutenção de juros nos Estados Unidos. O problema é que os vetores inflacionários como um todo estão querendo começar a acelerar. Petróleo brincando com os 82 agora. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a Petrobras já tem pressão de alta em gasolina. E no diesel nós estamos no limite. Então é isso. O mundo inteiro agora meio na ponta dos dedos para um potencial. Não é um potencial. A dúvida agora é só a dúvida da intensidade do que a gente chama de segunda onda inflacionária, João. Ah, mas para com isso. Pelo amor de Deus. A gente nem acabou de respirar. Escute, a eleição fantástica do Putin, com essa aprovação, 90% dos eleitores mantiveram o Putin no poder. Isso trará consequências para as commodities agrícolas? Petróleo? Diesel? Como é que você vê isso? Não, João. A não ser que a situação militar acelere por lá, o que eu não vejo acontecer. Até porque, como eu falei no início do ano passado, que a crise na Rússia estava muito perto de virar o Iraque. Que é aquela guerra que você sabe que está acontecendo lá, mas ninguém meio que se importa. É verdade isso. Porque está rolando lá. A guerra está estourando o drone para lá e para cá e ninguém fica sabendo. E o mercado continua. E detalhe, a Rússia provavelmente nunca faturou tanto com os derivados dela de petróleo, com gás natural. E como eu estou junto com o Brandalize mesmo, a gente falando em fraude nas eleições na Rússia, eu conheço vários russos e estou com o Brandalize. O Putin é uma unanimidade na Rússia, de forma geral. Ou seja, sim, há grupos dissidentes, mas ele ganhar com 80%, ele vai ganhar enquanto ele for candidato. João, essa é a minha opinião mais sincera. Está aí o preço do petróleo e o preço do diesel aqui no Brasil? O preço do petróleo e do diesel normalmente não são vetores pela Rússia. Eles são vetores geralmente por causa da OPEP, países árabes com a Rússia, mas menos. E agora, como a gente está caminhando, porque a gente chama do pico de consumo de petróleo, que acontece em junho e julho. Porque o petróleo, diferente do gás natural, o petróleo é utilizado majoritariamente para combustíveis. E o pico de demanda por combustíveis é no verão no hemisfério norte. Então, historicamente, entre janeiro e julho, existe o que a gente chama de sazonalidade de alta no petróleo. E a gente está no meio dela agora. E no meio da sazonalidade de queda do gás natural agora, porque o gás natural cai em direção ao verão. Então, é assim, eu não espero... Vou dar um outro dado para você, João. O gasolina é uma commodity, contrato RB, negociado em Chicago. Nos últimos dez anos, nas próximas dez semanas, a gasolina subiu todos os anos. Dez semanas seguidas. Bom, e aqui no Brasil, você disse que o preço da Petrobras já está engatilhado para subir. Deveria, né? Vou até confirmar aqui. Nos dados da Abcom, que é a Associação de Distribuidores de Combustíveis, ontem já deveria haver uma pressão de uns 16 centavos, 20 centavos. Só que hoje a gasolina internacionalmente está subindo de novo, por causa do dólar também. Então, hoje essa pressão já é em torno de 25 centavos. E no diesel, João, deixa eu só confirmar aqui. No diesel, menos, mas não muito menos. Algo em torno de uns 10 a 15 centavos, João, de pressão de alta no litro. Bom, então isso é gasolina e fósforo. Para aumentar a inflação também no Brasil, foi o que você disse. Aproveitando, o Kleber Eduardo pergunta para você, diante disso, como é que fica a Selic? A Selic no Brasil deve cair até o início de agosto, eu espero. Isso, de novo, pessoal, se a situação ficar muito ruim nos Estados Unidos, isso muda. Mas a perspectiva do mercado, que não é de agora, João, é que a gente deva chegar entre 9,75 e 9,5 como fundo da Selic lá em agosto. Como eu falei, a projeção do mercado agora é corte de 50 pontos base, de 0,5% na Selic na reunião dessa semana. E a tendência, e de novo, se espera que é provável que esse seja o último corte. Talvez tenhamos mais um, mas a perspectiva é de que esse seja o último corte de 0,5%. Se não for o último, teremos mais um, e a partir daí serão cortes de 25 pontos base. Desculpe, mas isso com a inflação querendo subir? Sim, João, porque a gente, por mais que tenha uma inflação acelerando, a gente conta do que a gente fala de um diferencial de risco. Ou seja, por mais que a IPCA está subindo, vamos supor que a gente tenha a Selic a 9,5, que seja. Isso significa que a inflação poderia ir, o IPCA, até 6,5% ao ano, que ainda estaremos numa faixa de conforto. Lembrando que quando a Selic bateu 13,75, o IPCA estava acima de 10. Então, normalmente, o diferencial entre a inflação média e o piso da Selic fica mais ou menos entre 3% e 4%, João. Tá, pra encerrar, o Leandro Moura, seu amigo, seu aluno, você acredita, Mauro, que agora é um bom momento pra fazer barter com adubos? Ele já passou um pouco do momento ideal, porque assim, não, pra barter, João, vou ser muito sincero, que eu acho que era bom, mas não era ótimo. Por quê? Porque os adubos estavam muito baixos, até estão ainda, tecnicamente, mas a soja, que é aquilo que você troca, o milho, estavam com preços muito ruins. Então, aquilo que você vende não estava com preço muito bom e o que você compra estava com preço bom. Então, você poderia ter feito, como a Lavoro fez, eu não ganho nenhum real por falar disso, mas o ponto ideal do barter é quando você tem preço do que você vende lá em cima e preço do que você compra lá embaixo. Então, é isso, o ponto ideal do barter é quando as duas coisas acontecem, mas sim, na média, especialmente fosfatados e o KCL, estavam com preços muito bons, a ureia já tinha começado a subir um pouquinho. Bom, pra encerrar, eu vi o dólar hoje passando a marca dos 5, você acha que vai ou que fica? Está estranho, viu, João? Porque como os juros do Brasil estão subindo forte, eu monitoro muito os juros de 2029 no Brasil. Ele estava, João, no dia 5 de março, 10,25% ao ano e hoje ele chegou a bater 10,7% ao ano. Pode parecer pouco, mas como eu já falei aqui algumas vezes, diferente do que as pessoas acreditam, a única coisa que é capaz de mexer com o dólar são juros. Não tem a Vale, não tem a Soja, ninguém. Quem mexe com o dólar é juros. E quando os juros sobem, João, significam duas coisas. Ou estão vendendo contratos de juros para tentar sair, ou estão comprando menos do que está sendo ofertado. E esse movimento de alta nos juros é global, não é só no Brasil. E em movimentos como esse, historicamente, o dólar sobe. Então, na minha opinião, se a gente não tiver um arrefecimento desses níveis de medo, de aversão a risco, do ponto de vista do mercado global, a tendência do dólar provavelmente é persistir na alta, João. Bom, grandes dicas do Maurício Bellinello. Para encerrar, alguma informação específica para produtores de grãos, para boi gordo, café? É, eu falo do café, que eu já tinha falado dele. Ele segue, todo dia ele está tentando subir e vira para a queda, agora está batendo 0,7 de queda, quase perdendo 1,81 dólar agora aqui. Então, assim, o que eu acho que os agricultores precisariam entender é sempre assim, o mercado vai sempre ignorar a sua opinião. Porque, por exemplo, a quebra do Brasil esse ano na soja, o que os agricultores esqueceram é que o Brasil não é o único produtor global. Por mais que o Mato Grosso tenha quebrado, por mais que, sei lá, algumas regiões tenham quebrado, a América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, vão produzir mais esse ano do que produziram no ano passado. E isso sempre vai dominar os preços. O que acontece na sua região, no seu vilarejo, onde você está, não importa, importa muito pouco quando o assunto é preços globais. E, portanto, se defender, fugir desse monte de ruído, na minha opinião, é tão vital quanto você hoje cuida do seu dinheiro, no sentido do seu patrimônio e da sua família. Por isso que o nosso cavalinho chama-se RED. Mostra aí, mostra, Gleito. Olha lá, olha o nome dele aqui. RED, H-E-D-G-E. Proteção. Proteja o seu preço. Estratégias de RED. Estratégias de proteção. Está bom? Trava. Foi no bolso. Certo, Mauro? Mais certo que isso, só dois disso, João. Grande garoto. Eu aprendo, sou bom aluno. Obrigado, professor Maurício Bellinello. Até amanhã. Sempre aqui. Um abração, João. Ótima tarde a todos.